o entrar xuxa, ainda tem areia ainda, o entrar xuxa pra mim é o mais confortável do CS porque na verdade o cara ele pode tomar do headshot, não é só do nip ele pode tomar do headshot se ele abrir tudo mas é isso, 4x3 mais uma vantagem da imperial aqui meu Deus, cacerato quase que ele leva ainda o jota olha o cello e o chelo do outro e eu vou falar um negócio igual, igual e galera parece uma barata tonta hein sim, são fracos parece um barata tonta não, não é isso não tá louco, eu não sou a Didi é lastra assim não